Estamos aqui hoje, presentes mais uma vez, nessa imuncia que o Lula é o que atender por causa da Lula, e o que atender por causa da Lula? E mais uma vez, nos fazer essa marquinha, com a Sra. Nossa fruta da Lula, o Lula, a Lula é o que você vai ser aqui, ó. A situação, com a Dilma, com a Sra. A situação, com a Lula, com a Sra. Nosso princípio, com a Lula do Caglina, que vem o peruando. Companheiros Que Deus abençoe cada um de vocês Eu sou eternamente grato Pelo carinho e pelo tratamento Que vocês sempre dedicaram a mim Eu quero que vocês saibam Que o meu carinho por vocês E o meu amor por vocês É igual o que vocês têm por mim